Fala galera! Mais um vídeo abrindo pacote de entrega na casa do brusão. Dessa vez chegou um saquinho preto. A última vez foi o que? Foi uma revista de viagem pra lésbica dos Estados Unidos. A penúltima foi um peru de borracha. E agora vamos ver o que é isso aqui. Antigamente eu só filmava abrindo pacote. Agora mostra a minha cara, a minha reação. Vamos ver se é trote, vamos ver se é zoeira, vamos ver o que é. É um saco, tem um saco, tem uma cartinha, uma cartinha, vamos ler a cartinha. Espera aí, vamos ler a cartinha. Esse presente é pra te lembrar que tem muita gente que gosta de você. wird do que eu dou боio a ten criticize. Meu Deus te fico bem. Oi tui caixas! 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 A imagem é do que o embaçado também? Ah, ele de novo, rapaz, meu amigo Lucas! É de novo, Luiz! Grande Luca, cara! O canal é maneiro, hein? Parabéns pra você, viu, Lucas? Ô, Lucas, deixa eu falar pra você. Conseguiu achar? Claro, vou dizer uma coisa pra você, Lucas. Continua firme no teu canal, tá? Sparkle, Música e outras coisas ao nome do canal do Lucas. Procurem aí o canal do Lucas, pessoal. Vamos dar a força pro Lucas. Tem 5 e 2 pessoas lá, vamos ajudar o Lucas aí. Vamos dar a força no canal dele. Aqui, ele só tem 9 inscritos, cara. Rapaz, 38, Lucas, olha aí, cara, aí. E aí, olha, cadê, 38, pulou de 9, 38, aí, parabéns, tá? Tá contente aí, legal? Muito. Tá muito contente, parabéns, o teu canal vai cantar agora, hein? Olha, cê viu o detalhe? Ele mora com a rua. Por que que ele mora com a rua? Ou os pais morreram, ou os pais abandonaram ele. Entendeu? E agora tá na casa da tia, né? Ele tá de sentado com cobertura. De repente, nem consegue andar. Então, a internet pra ele, deve ser o mínimo dele, deve ser a internet. E uma pessoa na condição que ele tá numa palavra mal falada, pode fazer o Karatá se marcar. Pra mim, ele segue um mês. Quem ajuda uma pessoa, sabe, uma vida, pra essa interpretação. Eu vou chorar, não. Só pra brincar, deixa a pessoa. Eu vou tentar chorar. Vem me salvar uma vida hoje, se eu já estarei. Ah, vou chorar. Nem vou ler mais. Nem vou ler mais. Nem vou ler mais. Não, não vou ler nada. Não vou ler. Deixa eu ver se eu acho chorupito aqui. Bairro Alto Deus está no céu. Eu vou encerrar isso aqui, cara. Eu vou encerrar. Não. Não vou chorar, não. Meu sonho, cara, é ter um canal no YouTube, cara. Poder fazer o meu conteúdo e tô sendo perseguido, cara. Caluniado, até ameaçado, cara. É complicado, cara. A situação é complicada. Meu único sonho, cara. Minha única fonte de renda. Todo dia caluniado, cara. Ninguém chega uma hora que a gente não aguenta, galera. Tanto sonho que eu tinha, cara. Meu canal era a minha felicidade, cara. Não tinha nota, cara. Por mais que vocês falem que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa, sabe? Por mais que vocês me crucifiquem, que vocês me detorem, falem que eu não presto. Não, eu sou uma pessoa que eu sou puro de sentimento, cara. Eu sou puro de sentimento, sabe? É que a estrangeira que eu moro hoje... A estrangeira que eu moro hoje, cara. Eu moro todo o país real, sabe? Sabe o que me dá mais ódio? Uma onde eu vou ficar muito tempo, um cara no quarto chorando. Eu sou um ser humano, tá ligado? Um masgueiro, posso parecer escroto. Um filho da puta. Um cara que me presta, que me morre, morre, morre. Um cara que trata a mulher como lixo, como vocês mesmo dizem. Eu sou um ser humano. Tenho sentimentos. Ela é uma pessoa que marcou demais na minha vida. Apesar de que ficamos pouco tempo juntos. Eu não sei nem como explicar, cara. Ela não tem explicação, ela é diferente. Sabe? Ela é diferente. Eu tô com pouco dinheiro, tenho que pagar aluguel. Só tenho três reais na conta pra eu fazer um lanche. Eu tô precisando aí de ajuda. Quem souber de vaga, de oportunidade de emprego, manda pra mim, né? Não tem pra que ficar criticando, entendeu? Eu tô correndo atrás do meu trabalho. Eu sempre posto vídeo pra vocês. Tô determinado a estar trabalhando. Então, você ao invés de criticar, você... Porra, me ajuda de alguma forma. Tô determinado a estar trabalhando. Amém. Já era. Foi muito legal, muito revigorante. Sempre bom fazer o bem, cara. Faça o bem. Procure o bem, execute o bem. Traga o bem pra dentro de você. Se cinco pessoas da JipTube doarem qualquer coisa aí, qualquer ação, eu vou arrumar mais duzentas cestas básicas, o dobro do que eu arrumei. E aí? Hashtag Jip Unida.